Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há O ser que pode respirar, existe pra mostrar a glória do Senhor Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu Pois Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo Deus, que a voz da criação se erga para dar Deus, somente Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar A alegria de adorar, desejo te exaltar, a Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo Que a voz da criação se erga para dar Deus, somente Deus, somente Deus, domina o trono do universo Que a voz da criação se erga para dar Que o Senhor, Deus, somente Deus, somente Deus O Senhor, Deus, vem o doutor do universo